Bom, vou tentar mostrar um item novo que a gente conseguiu colocar no Megane aqui, um item bem raro e que dá pra falar que melhora o aspecto interior do carro aqui de 90 a 100% porque é uma coisa que às vezes a gente não leva muito a sério, mas que muda totalmente o aspecto e que foi o carpete que a gente conseguiu aqui, novo, original uma qualidade muito boa, a gente vê que o aspecto melhorou muito o carro ficou com uma sensação de carro que está bem cuidado porque a gente estava aqui com um carpete antigo que já estava bem amassado já estava aqui com aquelas marcas do assoalho ficando aqui bem visíveis porque vai esmagando aqui com o peso das pessoas entrando então estava bem feio e colocando esse carpete novo aqui melhorou o aspecto muito, ficou muito melhor e a gente desmontou todo o interior aqui, então a gente tirou todo o interior, tirou todos os bancos novamente tiramos aqui o console central, tiramos tudo, desmontamos tudo colocamos o carpete novo e deu um aspecto muito bom está meio escuro aqui, não dá pra ver bem mas melhorou demais, a gente conseguiu uma peça nova, original que ficou muito bom, até o toque aqui agora está agradável ficou bom, a gente colocou uns tapetinhos novos aqui não são os tapetinhos originais, mas que vão melhorar bastante aqui é o aspecto e a proteção, para esse carpete novo ficar com esse aspecto de novo então o carro está aí, está desmontado ainda, está sem o motor ainda o motor está guardado, está montado o câmbio está pronto também, a gente só precisa buscar o câmbio agora e o carro está indo, o interior agora já ficou bem melhor os bancos são bem novos, os bancos são bem novos, os bancos do carro manoplinha de couro nova ali também, original um item bem raro, é caro, mas que vale a pena o volante, o rádio, está tudo montadinho aí já a gente vai fazer uma boa limpezinha geral assim, aspirar os bancos limpar o teto, o tamanho do teto está no estado muito bom também não precisa fazer muita coisa, uma forração boa também, uma forração de qualidade hoje em dia os carros não perdem essa qualidade de carpete não é um carpete mais feupudo, aquele carpete mais simples perdeu o foco aqui, foco então é isso, só para mostrar mesmo a atualização aqui do carpete vou mostrar como é que o carro está por fora aqui está aqui parado, está no cavalete está sem motor ainda, o para-choque está lá no meu quarto porque a gente está montando farol de milha e tudo, vai fazer uns martelinhos pelo carro não sei se eu vou pintar ele todo ou se eu vou pintar as partes que estão precisando para aproveitar o máximo de pintura original que tem aí mas está sem motor ainda e está andando, está andando, está tudo pronto, a gente precisa só colocar a coifa eu já deixei no lugar ali, a coifa do câmbio os pneus são novos, dá para vir aí nunca rodaram, estão na roda aí, mas nunca rodaram os de trás estão bons, mas a gente vai ver se eles não ficaram quadrados, nem ficar parado eles aqui estão no cavalete, exatamente, porque a gente vai montar câmbio, vai montar algumas coisas aqui e aproveita que já protege o pneu para ele não ficar quadrado então é isso, atualizaçãozinha rápida aí de como que está o migrante então é isso, atualizaçãozinha rápida aí e aí e aí e aí